Vambora, trabalha mais a perna esquerda agora Vambora, capricha Toca e sai Bate fixe Sempre firme o passo, sempre firme Esquece o pole, Rian Esquece o pole Vambora Vambora, vambora moçada Capricha, não esquece o pole Vira onde você estiver Vira onde você estiver Ser dininho mais estranho isso aí Jóia, capricha Ótimo, Rian Vambora, vambora Vambora, vambora Esquece o pole Esquece o pole A referência Vambora, vambora Bate firme na bola Ganha sua parte firme Ganha a parte firme Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, capricha Vambora 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 Vambora